Fala galera, eu sou o Brânio Moriano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu comecei esse vídeo aqui um pouco rápido, comecei do nada, peguei a câmera e liguei, porque, pra quem não sabe, eu já cheguei em casa, eu tava de quarentena na casa do Enaldinho, eu postei vários vídeos aí, vocês viram que eu tava de quarentena na casa dele, fiz até um aniversário surpresa pra ele, não aniversário, né, mas pelo menos levei um café da manhã surpresa, enfim. Assistam o vídeo, tem muito vídeo aí que eu tava explicando o que eu tava fazendo aí nessa quarentena, porém, hoje eu já voltei pra casa e quando eu cheguei, eu acho que meu irmão acostumou um pouquinho comigo fora de casa e pra quem não sabe, a gente divide quarto e eu, quando eu fui lá no meu quarto, eu me deparei com meu irmão mais novo, mandando um áudio estranho pra alguém. Calma que eu vou te explicar pra vocês. Antes de começar esse vídeo, eu só queria explicar essa barba, tá gente? Sim, eu estou com uma barba, não está bem feita, porque eu não fiz ela ainda, ela só cresceu, porém, deixa aí nos comentários se vocês gostam de mim com barba ou vocês preferem o sem barba. Lembrando que vai mudar, tá? Essa barba aqui, ela pode crescer mais ou então eu posso tirá-la por total, vocês que mandam. Enfim, eu tô aqui no quarto da minha irmã, pro meu irmão não escutar que eu comecei a gravar, né, porque se ele souber que eu comecei a gravar, ele não vai ficar mandando áudio pra quem ele estiver mandando mais. Deixa eu explicar. Quando eu cheguei no quarto, o meu irmão estava mandando áudio e, pelo que eu entendi, era pra alguma menina. Exatamente, ele estava mandando áudio pra alguma menina e era um áudio comprometedor, entendeu? Era um áudio comprometedor, falava aí sobre saudade, alguma coisa assim. Então, eu imagino que seja a crush de escola dele. Eu sei, eu sei, eu já fiz outro vídeo tentando descobrir quem é a crush, achei um bilhetinho já na mochila dele, uma cartinha de amor. Quem não viu também, entra aí no canal que o vídeo tá aí embaixo. Eu também já descobri, sei lá, eu já descobri bastante coisa sobre a crush do irmão. E hoje, eu quero ver o que ele tá mandando pra ela. Eu não sei se eu vou conseguir pegar o celular dele, eu não sei o que eu vou conseguir fazer. Mas, eu vou tentar entrar lá no quarto e descobrir o que ele tá mandando pra ela e descobrir de uma vez por todas se realmente é uma crush, se não é, se tem alguma coisa a mais aí, se não tem, se é só amizade, se às vezes é até um amigo. Enfim, eu vou descobrir o que que é. Mas, antes disso, já deixa o like aí no vídeo. Deixa o like aí. Abaixa aí, já vamos deixar o like. Tem muita gente que esquece de deixar o like, então já deixa aí que isso me ajuda muito. E me mostra que vocês estão gostando dessa investigação que eu tô fazendo no meu irmão, tá? É uma investigação isso. E só com o like que eu vou saber se vocês estão gostando. Se você já foi inscrito no canal, me segue no Instagram, que é esse que tá aparecendo aí pra vocês. Porque lá eu também mostro algumas coisas, tem hora que acontece alguma coisa, a câmera tá longe, eu começo a gravar só no celular e posto lá nos stories. Então, entra lá no meu Instagram que tá aparecendo aí pra vocês. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, demorou? Porque é isso que aí você não perde nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês. E fica por dentro de tudo, demorou? Mas, então é isso. Vamos ver o que que o meu irmão tá fazendo agora. Se eu não me engano, ele tá por aqui. Meu Deus. Ele tá na janela. O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Beleza, galera. Beleza. Já deu pra perceber que ele tá de conversinha com alguém. Ele tá de conversinha com alguém. Ele encostou ali na janela. Tá mandando provavelmente mensagem no WhatsApp pra alguém. Porque nessa quarentena não tem como ele sair pra casa de alguém nem nada. Então, provavelmente ele tá conversando com alguém. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que é hoje que eu vou descobrir? Será que é hoje que eu vou descobrir? Tá. O que que a gente já sabe? Eu já sei que a namorada dele chama, se eu não me engano, é Ana. Se eu tiver errado, me corrijam. A gente descobriu isso no último vídeo que eu mexi na mochila dele e vi um bilhetinho. Então, me corrijam se eu estiver errado. A crush dele, pelo que eu entendi, chama Ana. Provavelmente é da escola. Eu não sei se é da sala dele, se é de outra sala. Eu não sei de mais nada. A única coisa que eu sei é isso por enquanto. Hoje, eu espero que a gente descubra mais alguma coisa. Peraí. Peraí. Eu acho que ele tá na ligação com ela. Eu acho que ele ligou pra ela. Peraí, peraí. Meu Deus do céu. Eu tô com tanta saudade também. Ai. Tomara que isso passe logo, né? Tô sem fazer nada aqui. Nada. Você tá... É, um dia eu saí também. Só que aí foi lá o... Meu irmão viu que eu tinha saído. Me xingou. Mas... Ah, velho. A escola tem que voltar logo. Tô doido por te dar um abraço. Eu tô com tanta saudade. Te amo também, meu irmão. Para de falar isso, mô. Ai, ai. É, eu não sei se... Amor. Peraí. Amor, não. Eu já te ligo pra falar do trabalho, Maicon. Sabe... Ô, Breno. Eu vi você falando amor. Amor? Não fala... É, não, pera. É Maicon. Pera, Tiago. Você falou amor. Não falei amor. Tiago. Quem é a câmera daqui? Quem que era essa? Não, não. Agora você vai falar. Agora você vai falar porque eu peguei no flagra. Você estava conversando com alguém... Para, Breno. ...por causa da quarentena. Eu vou chamar minha mãe. Tiago. Eu vou chamar minha mãe. Eu já entendi tudo. Você tá na quarentena. Sai daqui. Tá com saudade de alguém. Sai daqui. E aí essa pessoa... Meu Deus. Sai, Breno. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Quem que é, Tiago? Por favor, fala o nome. É a Ana. É a Ana. É a Ana? Quem que é a Ana? Tiago. Deixa eu ver quem que é dessa cara. Eu vou pegar esse celular pra ver. Tiago. Tiago, já tem uns dois ou três vídeos aqui no canal que todo mundo tá tentando descobrir quem que é essa pessoa secreta aí. Não tem jeito, Tiago. Alguma hora você vai ter que falar. Fala logo quem que é. A gente sabe. Eu descobri num bilhetinho que tem uma menina chamada Ana. Você fugiu, não quis me falar. E agora você tá aí na janela conversando. Só porque a gente tá de quarentena, você tá conversando pelo telefone com alguém. Não é? O que que você tá indo embora? Vou... Tiago. Mano. Eu tô de cara. Eu tô de cara, galera. É. Pelo visto, a gente já descobriu. A gente, na verdade, não conseguiu descobrir uma coisa a mais. Mas a gente tá confirmando algumas coisas. Ó. Pelo visto, ele tem sim uma crush. E é quem ele tava conversando agora. E eu acho que é uma namorada. Porque ele falou amor. Não sei se vocês conseguiram ver. Depois ficou corrigindo, tentando corrigir, falando que era um amigo, não sei o quê. Mas ele falou amor. Eu não tô acreditando, véi. Eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Eu tenho que descobrir mais coisa. Galera, se vocês quiserem que eu descubra mais coisa, deixa muito like. Deixa muito like nesse vídeo que eu vou tentar descobrir mais coisas sobre esse caso misterioso da crush do meu amigo. Então, deixa o like se vocês quiserem. E escreve nos comentários alguma ideia que eu possa fazer pra descobrir. Demorou? Deixa aí nos comentários. É nóis. Um beijo. Me segue no Instagram também. Porque lá também eu vou mostrar algumas coisas. Demorou? É nóis. Tamo junto. Um beijo. Amo vocês. Tchau.